Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Paula Carvalhos. Vamos para mais um vídeo? Mas antes de ir para o vídeo, deixe seu like, ative o sininho e não esquece de se inscrever no nosso canal. Gente, parei de gravar porque eu não estava conseguindo o tempo mesmo para estar gravando. Então, eu estava postando em outras plataformas, mas vamos dar continuidade à nossa jornada. Vim que vocês não me abandonaram, estão aí ainda. Então, vamos gravar, né gente? Gente, hoje a nossa rotina é em casa. Eu falo nossa porque eu quero falar dos meus filhos, né? Porque meu marido está trabalhando. Então, a gente está em casa agora. Não foi para a escola ninguém hoje. E eu vou mostrar um pouco para vocês a bagunça da casa. Está super desorganizado mesmo, porque a gente trabalhou esses dias todos, né? Então, quando eu trabalho, eu não consigo manter tudo organizado, né? E aí vai ficando tudo bagunçado mesmo, a gente acabou de acordar. Acabou de acordar não, né? Porque agora já é quase 11 horas. Se a gente acordou era 8 horas da manhã, não é misericórdia. Ninguém não me atratou aqui. E eu vou mostrar para vocês um pouco da bagunça, um pouco do nosso dia hoje, tá? Estava com saudade. Eu estava com saudade de gravar aqui, gente. Gente, aqui está a nossa sala. Está super bagunçada. Tenho bastante roupa para passar. Esse chiqueirinho para organizar. Parte da mesa também está super desorganizada. E aqui, gente, como eu já tinha dito para vocês em alguns vídeos, esse é o nosso sofá. A gente faz de cama também. O André Júnior está tirando soninho agora. E assim, o nosso quarto fica mais para bagunça, né? Porque a gente quase nem dorme neles. Mas isso vai mudar. Inclusive, tenho novidades para vocês. Logo vou contar. Mas não vai ser hoje ainda, tá? E a nossa cozinha, a minha cozinha está super bagunçada. Super bagunçada mesmo. E aí, eu vou dar um trato nela. Deixar ela bem arrumadinha. Lavando ele, eu tenho roupa para lavar. Tenho bastante coisa para fazer hoje. Eu, assim, não sei se eu coloco o celular no ring light ou se eu coloco em cima de alguma coisa. Estou em dúvida. Mas vou descolar aqui o que eu vou fazer. Na verdade, eu não sei nem para onde eu olho no celular, né? A gente olha tudo para as câmeras erradas. A gente sabe se você olha para frente, se olha para trás, se olha para o lado. Eu percebi que vocês não me abandonaram, ficaram por aí. E isso me deixou muito alegre. Foram meses aí sem gravar. Estava colocando, assim, só shorts. E quando colocava, né? E, assim, vamos continuar. Tenho muita novidade para trazer para vocês. Muita coisa, gente. Aconteceu, assim, nesse tempo que eu não estava postando o vídeo. Mas eu vou trazer tudo, tudo explicadinho para vocês, tá? E contar tudo o que aconteceu. Não vai ficar faltando nada, nada, nada. Catarina está aqui, está acordada. Oi, filha. Fala, bom dia, meu pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bebê. Bom bebê. Bebê da minha mãe, Cê. Eu tenho aqui uma mulher aninha. Tenho aqui, ó. Sabe o que você vai fazer? Você vai passar a canetinha por cima e vai marcar. Vai. Eu não sei... Gente, eu não sei desenhar. Filha, a mamãe não sabe desenhar. Não. Papai que desenhou. Mostra o desenho que papai fez para você. É uma mulher aninha. Gente, a Catarina, ela está... Ela está gaguejando. Ela vai passar na fome, né, filha? Está gaguejando, né? Ih, vai ter que passar no médico. Saber de onde está saindo essa gagueira. Se é por conta do irmão dela. Se é por conta... O que está acontecendo, né? Aí, se vocês perceberem, em alguns vídeos ela vai... Vai, mamãe. Vai, mamãe. A mamãe não sabe desenhar. Filha, mulher aninha. Mas desenha você que você consegue. E aí, ela vai ter que passar na fome para saber o porquê que está gaguejando, né, gente? Estou esperando só o encaminhamento que eles colocam e vai mandar. Também tem consulta deles para... Para passar, que tem que marcar. E é isso. Vai te tentando abrir o café e segurar o celular, mas não está dando não, espiando. Não olha a bagunça não, viu, gente? É porque eu não limpei ainda. Eu vou tomar um cafezinho aqui, né? Gente, esse tempo para cá. Eu estou num visto de café. Eu quero tomar café toda hora. Aqui, mamãe. Aqui, mamãe. Olha. Olha. E aí, mamãe. Se inscreva. 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 E aí 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 Fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo.